Bom dia pessoal, hoje vai detetizar o quintal, passar veneno contra dengue porque aqui na cidade está tendo muitos casos de dengue, então eles passam nos quintais passando veneno. Vou tirar as toalhas, a água do beija-flor também tem que tirar. Então pessoal, quem tiver cachorro, gato, essas coisas, tiver as panelinhas da comida, da água, tem que tirar, tirar e lavar. Se você deixar ali no quintal e passar o veneno, você tem que jogar fora, jogar água fora e lavar as coisas. Então é isso aí pessoal, mais um vídeo aí para o canal, vídeo curto, mas de alerta né. É porque aqui está tendo muita dengue né, e tem pessoas que estão morrendo com dengue hemorrágica, então eles passam nos quintais para ver se tem água parada, potinho com água. e eles estão passando para passar o veneno né, para acabar com os quintos. Cada um tem que fazer a sua parte e a prefeitura está fazendo a dela. Então tchau pessoal, até o próximo. Tchau.